Quer saber qual foi a maior vergonha da minha vida? Isso foi, gente, num auditório lotado e com transmissão ao vivo. Vou te contar. Pensei dez vezes antes de reviver essa história, mas afinal, quem não assistiu ao vivo, merece saber. Todo ano eu participo do Cake Awards, e para quem não conhece, é o Oscar da Confeitaria Brasileira. Como todo ano, noite de gala em um lugar maravilhoso e organização impecável. Nessa edição, a minha parceira de palco era Cíntia Rossini, que com todo respeito é uma ótima biscoiteira. O ano era 2022 e estava com um lindo vestido vermelho. Tudo ensaiado. Texto no TP, que é a tela onde passa o texto se der um branco, e estávamos embaixo do palco, aguardando chamar a categoria que nós apresentaríamos. Quando anunciadas, saímos glamurosas, várias câmeras nos filmando, de cima, de lado, de baixo. Demos as mãos e começamos a subir a escadinha super desumana. Onde mal cabia uma, imagina duas mulheres lindas, com seus vestidos longos, rodados e com belos saltos. Até hoje não entendi bem o que aconteceu, mas quando dei conta, estava ajoelhada no último degrau do palco, em posição de reza. Olhei para os lados e vi a Cíntia me olhando com dois olhos assim, arregalados. Rick Zavala e Luiz Toledo saíram correndo para me levantar, super apavorados. Quer saber o final dessa história? Termino amanhã. Esse vídeo ficou imenso.